Na Vacari Engenharia e Construtora, temos a solução completa para sua obra, para o projeto e execução. Trabalhamos com seriedade e dedicação, para que nosso cliente tenha uma boa experiência com sua obra. Quer qualidade, projeto e execução de obras? Procure a Vacari Engenharia e Construtora. Nosso escritório fica na rua Benjamin Constant, 34, sala 203, no centro de Soledade. Telefone para contato é 54-3381-5361. Venha nos fazer uma visita!